15 de novembro de 2019, esse é Igor dos Pinhais, lindo, puro sangue lusitano, de 1,73m, cavalo filho do solar dos Pinhais, início de doma inteiro, vai ser um futuro garanhão, Igor dos Pinhais, a venda aqui na Cudalaria Aguilar, belíssimo cavalo. Lindo sangue, bom sangue, maravilhoso cavalo, Igor dos Pinhais, 15 de novembro.